Início oficial das épocas 2022-2023 em alguns países tais como a Alemanha, Portugal, Inglaterra e França. As respectivas supertaças são essas competições que dão início à abertura da época. Também vamos falar de uma notícia triste que aconteceu hoje em Portugal, em Portugal, Atos de Racismo, num jogo de preparação entre o Farense e o Wolverangan. Antes de começar, vou-vos pedir, subscreve-me o canal e deixe o vosso like, ok? Dizer-vos que este vídeo tem o sponsor da Rádio Voz do Atlântico, uma rádio de segmento musical, entretenimento e notícias. A Rádio Voz do Atlântico, que tem por objetivo atingir a todos os ouvintes espalhados pelo mundo, através da música e mais, é um dos principais sponsors do canal do Nilton. Vamos falar das supertaças dos países, entre a Inglaterra, a França, a Espanha, a Alemanha. Vamos começar pelo Portugal, onde o Fogo Porto derrotou o Tondela por 3 bolas a 0, golos do Taremi aos 30 e 82 minutos e Ivanilson aos 33. O Fogo Porto não precisou de fazer uma exibição, de encher o olho. Era quase impossível, visto que estamos no início da época. As equipas estão a preparar de uma forma diferente, com cargas de treinos, sem tempo para descansar. Acumulação de esforço físico para que os jogadores possam apresentar, durante a época, em condições razoáveis, ou seja, boas, para estar numa competição muito longa e de grande desgaste físico. Como disse, o Fogo Porto não fez uma exibição de gala, mas o suficiente para vencer uma equipa do Tondela muito limitada, muito débil, que esforçou-se, mas está muito longe de uma equipa de dimensão do Fogo Porto. Por isso, o Fogo Porto ganhou com certa facilidade e fez a festa, mais uma vez, é o 13º título que o Fogo Porto ganha em relação à supertaça portuguesa e é o líder, seguindo do Sporting, com 9 taças. O Sérgio Conceição, na conferência de imprensa, valorizou a exibição do Fogo Porto, não destacando como uma exibição de grande dimensão, mas justificando por vários motivos. Uma delas, a preparação está direcionada para o campeonato que vem aí e que a supertaça está inserida nesta preparação da equipa para uma época muito dura. Também a Real Souza, que este título é dedicado aos adeptos do Porto, que estão no Porto para fazer o bem e não para fazer o mal, criando destabilização dentro do plantel do Fogo do Porto. Em Inglaterra, o Liverpool ganhou o Manchester City por três bolas a Roma, com golos de Alexander Arnold aos 21, Salah aos 23 e Dari Nunes, o ex-benficuista, a marcar os 90 mais 4 minutos, destacando como sendo o melhor jogador em campo, porque foi dele que saiu o penalti, que o Salah aumentou a vantagem sobre o Manchester City e o terceiro gol, depois de uma boa jogada da equipa do Liverpool e de uma assistência, ele aproveitou de maneira muito oportuna para fazer o três bolas a uma. O gol do Manchester City foi marcado por Alvarez aos 70 minutos, num jogo em que o Manchester City teve mais posse de bola, dominou o jogo no meio-campo, mas sem criar grandes ações ofensivas que motivassem grandes situações de gol e que pudesse marcar o Liverpool de uma maneira mais prática, mais intensa, mais rápido, teve várias situações de gol e, por isso, no final do jogo, ganhou com todo o mérito e foi um justo vencedor da Taça de Inglaterra. Na Alemanha tivemos também a Supertaça, em que o Bayern de Munique ganhou o Leipzig por 5 bolas a 3, numa grande jogo de futebol, uma exibição muito bem produzida para as duas equipas, em que o Bayern foi mais eficaz, marcando os golos por Musial aos 14, Mané aos 31, Pavard aos 45, Gnabry aos 66 e Sané aos 90 mais 8, enquanto a equipa do Leipzig marcou por Holtzberg aos 59, Nuncucu aos 77 através de uma marcação de um grande penalti e o Alemão aos 89. Como disse, um excelente jogo de futebol, em que o Bayern de Munique mostrou ser mais equipa, mais equilibrado nas suas funções e, principalmente, mais eficaz. Há que destacar o Mané, o senegalês que transferiu do Liverpool para o Bayern de Munique, mostrou estar em grande forma e vai ser um caso muito sério no campeonato alemão. Em relação aos campeonatos oficialmente abertos, e no próximo fim de semana já teremos os campeonatos inglês, Alemanha, Portugal, a atividade em França, onde também o Paris Saint-Germain foi vencer o Nantes, digo que foi vencer porque o jogo realizou-se em Israel por 4 bolas a 0 e ganhou a supertaça francesa, golos do Messi aos 22 minutos, Neymar aos 45 mais 5 e hoje 82 minutos através de uma grande penalidade, e Sérgio Ramos aos 57, num excelente gol da antologia do defesa central, que parece que está preparado para fazer uma grande época ao serviço do Paris Saint-Germain, fisicamente pareceu estar em ótimas condições, e isto é bom sinal para o futebol termos o Sérgio Ramos disponível, pronto para ajudar o Paris Saint-Germain a mostrar nas suas qualidades, visto que se trata dos melhores centrais do mundo. Mudando assunto, vamos falar de uma notícia triste. Hoje, durante o jogo de apresentação do Farense, a sua má associativa contra o Wolveranga, um jogo de treino, o jogador da Wolveranga, Hooyang Hinchang, o sul-coreano, foi alvo de comportamento racista por parte dos adeptos do Farense, durante o particular entre as duas equipas. Lamentava essas atitudes que alguns adeptos continuam a transportar para os recintos de futebol, isto é digno de ser analisado pelas autoridades e estes indivíduos, mais uma vez, ser castigados por atos que já não são aceitáveis em recintos de futebol. O Wolveranga, através da sua rede social, fez manifestação sobre este caso e disse que vai fazer uma queixa à UEFA para que as autoridades possam tomar as medidas necessárias para castigar estes indivíduos da formação adulterada e destabilizar aqueles que vão lá para fazer o seu trabalho e tentar dar um espetáculo digno de ser visto por adeptos que pagam os seus bilhetes para assistir a excelentes partidos de futebol. Mais uma vez, lamentáveis as situações que continuam a passar nos recintos de futebol em vários países do mundo inteiro. Espero que a Federação Portuguesa de Futebol e as entidades que regulam o futebol agem e punam esses indivíduos que não merecem estar num palco onde se pratica futebol. Vamos mandar de assunto, vamos para o Brasil, falar do Palmeiras e do Corinthians que estão cada vez mais sólidos na liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras foi ao Ceará, um jogo num terreno difícil, não só porque o Ceará tem uma boa equipe, mas o estado do terreno é impredicável para a prática do desporto. Mesmo assim, o Palmeiras foi muito superior, foi dominador e ganhou por duas bolas a uma. Golos do Dudu e o Lopes recém-contratado pelo Palmeiras. O Ceará marcou por Mendonça aos 80 minutos através de um penalti escandaloso que não existiu nem no Brasil, nem na África, nem na Europa, em nenhuma parte do mundo. Só o árbitro é que conseguiu ver um penalti e ainda teve a arrogância de não escutar o VAR para analisar o lance. Decidiu que era penalti e marcou, não ouviu mais ninguém. E aí do fim do jogo, claro, foi alvo de várias críticas, principalmente do treinador do Palmeiras, o Abel Ferreira. O Corinthians recebeu o bota-fogo do Luís Castro e ganhou por uma bola a zero. Golos marcados pelo Mosquito, ainda na primeira parte, numa excelente jogada individual do jogador que, ultrapassando vários adversários, conseguiu introduzir a bola na baliza, garantindo assim uma vitória extremamente importante para o Corinthians do Vítor Pereira que, como se sabe, no meio da semana, no jogo para a Taça do Brasil, perdeu um jogo de extrema importância, por isso era importante no jogo contra o Botafogo do Luís Castro, dar uma resposta rápida à sua má associativa e foi isso que aconteceu. Ganhou o Botafogo por uma bola a zero e está cada vez mais estável no segundo lugar. Há quatro pontos do Palmeiras. Será que o Corinthians e o Palmeiras são os verdadeiros candidatos a ganhar o título em Brasil? Penso que ainda cedo. O Palmeiras apresenta uma condição mais sólida. Já trabalham juntos muito mais tempo do que o Vítor Pereira no Corinthians. O Abel Ferreira tem praticamente dois anos de trabalho com o Palmeiras e o Vítor Pereira está, simplesmente, há seis meses ao serviço do clube de São Paulo. No entanto, devido às performances e à maneira como as duas equipas estão a jogar neste momento, estão destacados o Palmeiras em primeiro lugar com 43 pontos e o Corinthians no segundo lugar com 39 pontos. Bom, pessoal, para hoje é tudo. Antes de terminar, relembrar-vos mais uma vez. Se gostarem do vídeo, deixem o vosso like e subscrevam o canal, ok? Forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo.